Eu sinto tanta falta, eu sinto tanto medo E aquilo que me falta pode me machucar Minha família não volta junto com meus sentimentos E hoje essa ferida aberta eu vou cicatrizar É tanto tempo, se foi, não me sinto Mais obcecado por vingança E hoje restou nós dois Uma nova família, uma nova esperança Chinub, eu escolhi seu renegador Tantos que eu vi morrer em busca de alguma resposta Vida me ensinou a viver sozinho, sem precisar de um clã Chinub, eu escolhi seu renegador Tantos que eu vi morrer em busca de alguma resposta Vida me ensinou a viver sozinho, sem precisar de um clã